É o WG Splat Funk, tá bom? Menor mandra que no toque da nave tem habilidade Titã, minha meia, tenera e transalp Tá de giro na comunidade Cria de favela, sou um bobo e van Toca os trator como se fosse fã Na quebrada, acelera, é fuga nos rucã Viva a benção, Deus sabe o dia de manhã Hoje tô sem cap, troquei os kit da minha GS Relatou os gambas, já conhece Eles vivem tentando pegar, não consegue alcançar Passa pra lá e me esquece Tudo mec, partiu 17 É fumaça pro ar, combo de double black Cartão clonado, hoje tá tudo pago Rezinha com as presença da zona oeste MC Jones, fechadão Eu sou de black no beat Menor mandra que no toque da nave tem habilidade Titã, minha meia, tenera e transalp Tá de giro na comunidade Cria de favela, sou um bobo e van Toca os trator como se fosse fã Na quebrada, acelera, é fuga nos rucã Viva a benção, Deus sabe o dia de manhã Hoje tô sem cap, troquei os kit da minha GS Relatou os gambas, já conhece Eles vivem tentando pegar, não consegue alcançar Essa pra lá e me esquece Tudo mec, partiu 17 É fumaça pro ar, combo de double black Cartão clonado, hoje tá tudo pago Rezinha com as presença da zona oeste MC Jones, fechadão Eu sou de black no beat